Olá, pessoal! Vamos começar agora. Vou tirar um pouquinho a minha imagem aqui para não travar o meu áudio. Daqui a pouquinho eu vou ligando para a gente conversar. Então é o seguinte. Essa tarefa aqui, o número 1, foi passada na sexta-feira. Começava assim, o número 1. Vamos aprender um pouco sobre o Brasil Paralímpico de Flets. Apenas a descrição com o Flets. Vamos aprender um pouco mais sobre quatro atletas brasileiros Paralímpicos. Nós vamos relacionar as informações às descrições abaixo. Você pode ver A, B, C, D. A. Name. Daniel Alves Rodrigues. Date of birth. 1986. 11.10. Dia 10 de 11 de 1986. E sport. Wheelchair tênis. Então ele pratica o tênis de cadeira de rodas. Wheelchair tênis. B. Name. Teresinha Guilhermina. Date of birth. 1978. October 3rd. No dia 3 de outubro. Sport. Track and field. Track and field é corrida. Track and field. C. Name. Bruna Costa Alexandre. Date of birth. 1995. March 29th. Dia 29 de março de 1995. Sport. Table tênis. Tênis de mesa. E o último. Letter D. Name. Daniel de Faria Dias. Date of birth. Data de nascimento. De nascimento. 1988. Ok. April 24. Sport. Swimming. Então ele fazia natação. Tá? Ou faz natação, né? Swimming. Aí nós tínhamos aqui algumas informações. Deixa eu diminuir um pouquinho pra gente poder... Eu vou... Na verdade eu vou fazer por partes aqui. Vou começar pela primeira aqui. Here. At three years old, she had an arm unputed after thrombosis. Aí tem aqui... O que significa thrombosis? Thrombosis, doença causada por um coágulo de sangue em uma veia. Thrombosis. She started to play table tennis at seven. At that time, she was accompanying her brother to training when she was invited to play. In 2016, she was the first Brazilian woman to win a medal for table tennis. Tá na cara, né, gente? Quem tá jogando tênis aqui é a Bruna Costa. Então ela teve o quê, gente? Uma trombose, tá? E ela precisou amputar o braço, ó. She had an arm... Ela teve o braço amputado. Amputed after thrombosis. Depois que ela teve uma trombose. Então é a letra C aqui. Letter C. Então descobrimos a causa da amputação. E ela acompanhou daí aqui, ó. At that time, she was accompanying her brother to training when she was invited to play. Então ela tava acompanhando o irmão dela nos treinos e foi convidada a jogar. Em 2016, ela foi a primeira brasileira, mulher brasileira, a vencer uma medalha no tênis de mesa. Olha que legal. Ele nasceu com a perna direita menor ou mais curta que a perna esquerda. Depois de cirurgias, né, que não teve sucesso em cirurgias, ele decidiu amputar a perna direita dele em 2013. Ele pratica esportes desde que ele era uma criança. Foi um professor dele da escola que o ajudou a iniciar no tênis de cadeira de roda. Então é aqui, ó. É o Daniel Alves. Letter A. Que legal essas histórias, né, gente? Que superação. He was born with malformed limbs. Membros, braços e pernas. Então ele nasceu com uma má formação dos braços e pernas. At 16 years old, he learned to swim in two mountains. Aos 16 anos de idade, ele aprendeu a nadar em dois meses. He participated in the Paralympic Games for the first time in 2008. And since then, he hasn't stopped competing and winning medals. Então ele começou a participar dos Jogos Paralímpicos, né, desde 2008. E de lá pra cá ele não parou de competir e vencer, ou seja, ganhar medalhas. Em 2016, he won nine medals at the Paralympic Games in Rio. Em 2016, ele venceu nove medalhas nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Então aqui é o nosso Daniel de Farias Dias. Letter D. E a última. She was born with a generative eye condition, which left her almost totally blind. Então ela nasceu com uma doença degenerativa no olho, tá? E ela perdeu a visão total. Totally blind. She started running in 2000, when her sister gave her a pair of shoes. Since then, she has been off the top of the podium many times. Então ela começou a correr em 2000, quando a irmã dela deu a ela um par de tênis. Desde lá, ela tem corrido e estado sempre no top, tipo no topo dos pódios, por muitas vezes. Então sobrou a letter B. A Terezinha Guilhermina. B. Conseguiram, gente? Chegaram nessa conclusão também? C e A. C e A. Very good. Então aqui o teacher corrigiu esse nosso homework. C A D B. Now open your books on page 122. Na 122. 122. Exercise number two. E você tem um listen, pra escutar ali, que é o track 21, a faixa 21. Se vocês conseguirem ouvir em casa, legal. Mas mesmo assim o teacher vai trabalhar com vocês isso. Number two. You are going to listen to some information about Brazilian Paralímpica Fleet. Listen and check. Você vai ouvir algumas informações sobre um atleta Paralímpico Brasileio. Listen and check. Escute e verifique. A. Who is the athlete? Quem é o atleta? Então quando vocês conseguirem ouvir aí, vocês vão chegar na conclusão que eles estão falando do Ricardo Costa de Oliveira, tá? Tá vendo aqui então? Who is the athlete? Quem é o atleta? Ricardo Costa de Oliveira. B. What sport does he practice? Qual esporte ele pratica? Athletics, long jump and sprint or judo? Só pela imagem a gente já tá vendo que é o salto à distância, né? Long jump and sprint. A imagem já nos dá aqui a informação. C. What kind of disability does he have? Qual deficiência? Que tipo de deficiência ele tem? Visual impairment. Deficiência visual or hearing impairment ou deficiência auditiva. Pela imagem também nos mostra que é uma deficiência visual. Visual impairment. Só porque você tá vendo aqui, ó, né? O óculos e tal. D. He has participated in international sports events since 2015. Vocês vão escutar lá que ele começou a participar dos esportes internacionais em 2015. 2015. E. What medal did he win in 2016 Paralympics Games in Rio? Qual medalha ele venceu nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016? A silver medal, medalha de prata, or a gold medal, ou uma medalha de ouro. Ele venceu uma medalha de ouro. A gold medal. A silver. Silver é prata, tá? Gold ouro. A gold medal. Ok? Number three. Aqui é mais pra você fazer uma pesquisa também. Do some research about one of the Brazilian Paralympic athletes. Consider the topics listed and others you'll find interesting. Aqui são outras pessoas que fazem parte dos Jogos ou dos atletas Paralímpicos brasileiros. O Antônio Tenório da Silva. A Lorena Salvatini Espoladori. A Lúcia da Silva, Teixeira Araújo. O Israel Stroth. Aí tem algumas perguntas que vocês poderiam estar usando para pesquisar. When and where was he or she born? Quando e onde ele ou ela nasceu? What kind of disability does he or she have? Que tipo de deficiência ele ou ela tem? What sport does he, she practice? Qual esporte ele ou ela pratica? Has he or she won medals in Paralympic Games? Se ele ou ela venceram medalhas nos Jogos Paralímpicos. Aí tem aqui. Organize the information you have collected and make a presentation to introduce the athlete you have chosen to your classmates. Então seria o que aqui? Se organizar as informações que você coletou, de um deles ali, e depois apresentar para nós, para os colegas. Então essa pesquisa aqui eu vou deixar livre para vocês em questão de curiosidade. Só para vocês saberem quem é o Antônio Tenório da Silva, a Lorena, a Lúcia da Silva e o Israel Stroth. Porque eles também fazem parte do esporte brasileiro e eles representam o nosso país, né gente? Então é interessante a gente conhecer um pouquinho de cada um deles aí. Tranquilos? Então beleza. Vamos para a página 123. 123. Nós vamos trabalhar um assunto que vocês já viram comigo esse ano. Nós vimos aqui o Present Perfect, que é o presente perfeito. Porém nós vamos adicionar duas palavrinhas nele. For and Sins. A palavrinha For and Sins são muito importantes e fazem parte da estrutura do Present Perfect. Esse Sins aqui é desde alguma coisa, desde algum ano. E o For é a quantidade deles. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou escrever aqui. I had worked in Saber School since 2005. Por que eu usei o Present Perfect aqui? Porque eu estou falando de algo que aconteceu no passado e que ainda acontece no presente. Eu tenho trabalhado na Escola Saber desde 2005. Por que eu uso o Present Perfect? Porque eu ainda trabalho. Eu usaria o Simple Past se eu não trabalhasse mais na escola. Aí eu falava, I worked in Saber School. Eu trabalhei na Escola Saber. Não trabalho mais. Aí eu usaria Simple Past. Mas como eu ainda trabalho, eu tenho que usar o Present Perfect. Então, eu estou colocando ali para vocês o início, a data inicial do meu trabalho. Eu tenho trabalhado na Escola Saber desde 2005. A outra possibilidade de escrever a mesma coisa, usando o For, eu preciso daí contar o tempo que eu trabalho lá. Se eu trabalho desde 2005, eu trabalho lá por 15 anos. Certo? Aí a frase ficaria assim. I had worked in Saber School for 15 years. Viram a diferença de um para o outro? Olha o jeito que ficou a frase. Deixa eu ajeitar aqui. Olha. Eu só subi um pouquinho. Aí. Eu tenho trabalhado na Escola Saber por 15 anos. Viram a diferença? Se eu uso o Since, eu tenho que colocar o ano que eu iniciei. E se eu usar o For, eu tenho que colocar o período que eu estou lá, trabalhando. Viram que bacana, então? Então, no Present Perfect, você pode falar com o For. Aí você tem que lembrar que você tem que colocar o período todo que você trabalhou lá, a quantidade de tempo. E se você usar o Since, você vai falar a data inicial. Então, vocês podem traduzir assim para ficar mais fácil. Vou colocar aqui em cima do For. Por. Por. E aqui, desde. Vou colocar mais fácil para vocês. A tradução. For. Por. Por 15 anos. For 15 years. E o Since. Desde. Since 2005. Viram? A estrutura é a mesma. I had worked. I had worked. Que é o Present Perfect. Na verdade, galera, substituam esse had aqui que o teacher colocou por have. Deixa eu já substituir aqui. Porque essa estrutura que eu coloquei aqui é a estrutura de Past Perfect. E aqui é o Present Perfect. Agora que eu notei aqui. Então, é have. Tá? Que é presente. I have. I have worked. I have worked in Saber School since 2005. I have worked in Saber School for 15 years. Aquele had que eu coloquei lá é o passado do have. Aí seria um Past Perfect. E a gente está trabalhando o Present Perfect. Tá? Aí aqui, deixa eu só. Deixa eu fazer assim. Pra ficar mais fácil. E eu trago pra cá. Aí você tem aqui. Number one. Read these sentences about two Brazilian Paralympic athletes again. Leia essas frases sobre dois atletas brasileiros paralímpicos. Novamente. Then, check the correct answer. Depois, verifica a resposta correta. Aí você tem aqui. Teresinha Guilhermina started running in 2000 when her sister gave her a pair of shoes. Since then, she has been on the top of the podium many times. Daniel Dias participated in the Paralympic Games for the first time in 2008. And since then, he hasn't stopped competing and whining medals. What do these sentences mean? O que essas frases significam? Coisa. Coisa. competir nos esportes paralímpicos, mas eles não competem mais. They don't compete anymore. E a última. The athletes have won medals since they started competing in their Paralympic sports. Os atletas têm vencido medalhas desde que eles iniciaram a competição dos esportes, ou competir nos esportes paralímpicos. Então, ali ele está dizendo, gente, como eles usaram o Present Perfect, quer dizer que os atletas ainda estão participando. Então, eu tenho que marcar aqui o X, na segunda. Porque ali na primeira, está dizendo que eles não praticam mais. They don't compete anymore. Eles não competem mais. Mas se eu estou usando... Aqui, eu teria que colocar o Simple Past, porque teria acontecido no passado e não acontece mais. Mas como tem interferência, eles ainda praticam, eu tenho que usar o Present Perfect. Aí que você está anotando aqui, o verbo auxiliar, have, e o verbo vencer na terceira coluna. Aí o número 2. The following sentences present the same information as the excerpts in Activity 1. But in a different way. Complete then. As frases... As seguintes frases apresentam a mesma informação das informações da atividade 1. Mas em caminho diferente. In a different way. Complete then. Aqui é só você colocar, né? Terezinha Guilhermina started running in 2000. She has been running for... De 2000 pra cá, então, são 20, né? Então... For 20 years. Por 20 anos. Certo? De 2000 pra cá, né? 20. Então... Terezinha Guilhermina started running in 2000. A Terezinha Guilhermina iniciou a corrida em 2000. A corrida em 2000. She has been running for 20 years. Ela tem corrido por 20 anos. Daniel Dias first participated in the Paralympic Games in 2008. For... And for... De 2008 pra cá, passaram-se, então, 12 anos. 12 years. So, for 12 years, he hasn't stopped competing and winning medals. Number 3. Complete the information below using for and since. Complete as informações abaixo usando for and since. We use for and since to talk about actions that started in the past and continue until today. Nós usamos o for e usamos o since para falar sobre ações que começaram no passado e continuam até hoje. Por isso que ela está associada ao present perfect. Coisas que começaram no passado e que acontecem até hoje. Continued until today. Nós usamos o since quando nós mencionamos o tempo que começou alguma coisa no passado. E aí o teacher colocou aqui, ó, o meu começo, 2005. Since 2005. Já, we use for... 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 When we mention the period of time something has been happening... Nós usamos o for quando nós mencionamos o período de duração de alguma coisa. Que nem eu coloquei aqui, ó. O período que está durando, meu de trabalho, 15 years. Tá? Aí amanhã, gente, o teacher vai fazer a continuação com vocês. Só que hoje eu não vou... Eu não vou passar homework, tá? Hoje não vai ter homework. Mas amanhã vai ter, ok? Students, bye bye. See you tomorrow. Vejo vocês amanhã. Bye. Deixa eu só parar a gravação aqui. E... Obrigado.